Nós vamos conhecer uma família de Berigui, aqui no Ternão, que já está tudo pronto, que tem como principal missão praticar o amor, praticar a solidariedade, mesmo depois de passar por uma situação difícil e precisar da solidariedade de outras pessoas para se reerguerem, eles não deixaram que esta corrente do bem quebrasse e passaram a praticar o bem sem olhar a quem. Vem comigo? Vamos lá, acompanhe. Uma família unida para fazer o bem. A simpatia da Jaqueline, do marido dela, Rogério, da filha, Ana e da mãe, Jane, é tão grande quanto a vontade que eles têm de ajudar as pessoas. Somos sempre voluntários, sempre dispostos a servir os grupos que fazem a ação. Nós temos um grupo de amigos que distribui cesta básica no final do ano, nós temos um grupo de amigos que recolhem presentes, que a minha esposa faz parte para as crianças da PAI no Natal, no encerramento do ano letivo deles. As festas das crianças, nós tivemos o privilégio de ajudar o ano passado no CTO, ser voluntário. Em dezembro, a Jaque junto com a Mirelle e as costureiras fazer esses bonequinhos para atender as crianças, para ser um companheiro. Na verdade, eu acho que isso daí é um privilégio de você poder fazer. As fotos não negam o envolvimento da família com as obras solidárias. Essa missão de fazer a caridade surgiu alguns anos atrás, quando o casal passou por uma grande dificuldade financeira e precisou que alguém lhe estendesse a mão. Nós passamos por um processo bem delicado, nós tínhamos uma empresa de calçado, infelizmente não deu certo, e nós passamos um período bem difícil mesmo, inclusive de falta de alimentação e tal, e isso nos fez ser pessoas melhores, mais fortes. A gente tem aprendido um pouco com os erros, apesar que a gente vai a todo momento se reciclando, se transformando. Então, assim, foi um processo delicado e a gente aprendeu muito com isso, porque a gente sentiu na pele, viu a necessidade que tinha de ser solidário, né, de você dividir o pouco que você conseguia ter, né, então foi assim. A dona Jane também serviu de inspiração para reacender o espírito fraterno. A idosa sempre praticou boas ações em favor do próximo, mesmo passando por tratamento contra o câncer. Atualmente, ela participa de um grupo que faz sopa para famílias carentes. Na camiseta, a frase sintetiza bem a visão da equipe, fazer o bem sem olhar a quem. Eu acho que eu nasci já para isso. Desde pequena, sempre gostei de ajudar os outros. O que eu tinha, eu repartia com os outros, senão eu dava o que eu tinha, ficava sem, mas eu sempre fui desse jeito. E a senhora hoje está passando por um tratamento, né, contra o câncer? Estou passando por um tratamento de câncer, mas graças ao bom Deus, eu já estou curada e já estou boa para ajudar os outros. E agradecendo principalmente a minha filha, meu gerro e minha neta e toda a minha família, meus amigos, que me deram força e coragem para eu chegar onde eu cheguei. Rodeada de bons exemplos, Ana também gosta de participar dessa missão de caridade. O boneco do amor foi o modelo do último projeto que ela fez questão de participar com a mãe. Foram confeccionados vários deles e distribuídos às crianças do CTO, Centro de Tratamento Oncológico de Arassatuba. Eu aprendi que o pouquinho que a gente tem, a gente tem que dividir. Todos os dias nós temos oportunidade de recomeço, todos os dias a gente tem oportunidade de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa melhor, e a gente tem que se transformar em pessoas melhores no decorrer da nossa caminhada. Eu falo que é atribuída tudo a isso que a gente já viveu, né? Nós somos abençoados de poder fazer, né? Já precisamos e fomos atendidos e hoje nós estendemos a mão para poder fazer. Nós levamos essa família que gosta de praticar solidariedade, que faz coisas boas para muita gente, para uma visita muito especial, uma visita rodeada de amor, de esperança, e você vai descobrir o porquê agora. Veja só! A família do bem não para de distribuir carinho. Hoje é dia de fazer uma visita especial. Miss Laine e Eder precisaram de ajuda de Jaqueline e Rogério por causa do filho. Samuel, de dois anos de idade, sofre com problemas de saúde desde que nasceu e representa um grande sonho para os pais. A gente casou muito novo, né? E eu sempre tive o sonho de ser mãe, sim. E os anos foram passando e nada da criança veio. Procuramos fazer um tratamento no começo, mas não obtemos resultado, né? Sempre houve problemas que impediam de engravidar. Eu entreguei na mão de Deus, sempre pedindo para Deus, sempre confiei em Deus, porque Deus tinha uma promessa desde o começo da minha vida, que ia me dar um filho, e esse filho era o Samuel. Quando eu soube que estava grávida, eu falei, é um menino, eu tenho certeza que é um menino. E foi o que aconteceu. Um milagre. Um milagre de Deus. Eu falo que ele é um milagre duas vezes na minha vida. O garoto é considerado um milagre, porque nasceu prematuro, com má formação e acabou tendo hidrocefalia. Ele nasceu com atresia de esôfago, ele nasceu prematuro, primeiramente, de 32 semanas. Ele nasceu com atresia de esôfago, com fístula no pulmão, que é uma das má formação dele. Aí, depois de tudo o que aconteceu com ele, porque deu penamonia química, hemorragia interna, convulsão, parada cardíaca, parada respiratória. E, por último, deu a hidrocefalia, que é uma hidrocefalia rara, que também já passou por oito cirurgias na cabeça. O total, ele já fez 11 cirurgias. Gratidão, bondade e amor ao próximo. Quando os bons sentimentos se unem, nasce, então, a solidariedade. Para voltar para casa após uma cirurgia, Samuel contou com a colaboração de várias pessoas que atenderam aos pedidos de ajuda do Rogério, que fez de tudo para arrecadar o que o menino precisava para estar junto da família. Quero ser sempre um dente de uma engrenagem, estar sempre no meio de algum grupo que esteja fazendo bem. Não é eu fazendo bem, é um grupo, amigos, irmãos, parentes, sabe? É isso daí. Isso a gente ama, a gente gosta do que faz, que é ajudar as pessoas. Um gesto que Éder e a esposa nunca vão esquecer. Porque no momento que eu estava desempregado na época, né? Passando por uma situação um pouco difícil e meu filho tinha sido liberado para poder vir embora para casa. O tanto que a gente aguardamos por isso. E a gente não estava tendo recursos para poder trazê-lo. E é onde o Rogério e a Jaque deu essa força, providenciou esses utensílios para poder trazer o nosso filho para casa. Então foi uma parte bem fundamental, ter uma consideração muito grande por eles, um aprego muito grande por eles mesmos, por eles terem nos ajudado nessa parte. De tudo que nós passamos, nem tudo é alegria, né? A gente olha para ele e a gente tenta ver no sorriso dele a vontade que ele vai vencer, que um dia vai dar certo. Que tudo que ele passar vai conseguir, vai dar certo. É uma sensação de dever cumprido. Eu acho que é essa que nós estamos aqui no mundo, é com um propósito. E esse propósito é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então a gente, fazendo o bem, a gente está cumprindo uma ordenância que Deus deixou para a gente. Campeão, vencedor, Deus da asa, faz seu voo, campeão.